Acompanhe aqui no nosso TV Canal Nosso Estamos aqui já chegando em São Caetano do Navio Que assim é conhecido Registrando aqui Nessa chegada, esse momento É uma pista também Que tem bastante animais Como vocês estão vendo aí Tem bastante animais por aqui, criações Vocês estão vendo Pessoal, muita chuva também aqui Graças a Deus Como vocês estão vendo lá no fundo Lá no final Nós estamos Presenciando e registrando aqui Alguns pinguinhos de chuva Que coisa maravilhosa Nós estamos aqui Chegando aqui agora Em São Caetano do Navio Assim é conhecido aqui Muito organizado também É muito organizado como vocês estão vendo Nesses dias nós vamos estar aqui também Tá bom? TV Canal Nosso Sempre levando aí conteúdos Todos os dias Pra vocês Ficar bem atualizado E já Desde já pedindo aquele like Pra você que não é inscrito Dá aquela força Se inscreve Compartilha Marca o companheiro Tá bom? Tem muitas pessoas de fora Que moravam aqui também Que já não moram aqui Em outros estados Cidades E até países E às vezes quer guardar Uma imagem Coisa do tipo Então a gente dá Aquela super força aí Pro pessoal de fora E o TV Canal Nosso Ele faz Né? Esse papel Graças a Deus O pessoal vem Apoiando Se inscrevendo Dando aquela força Como se diz Então continua aí Deixando aquele like Se inscrevendo Principalmente o like Pra que outras pessoas Também possam Pra que o YouTube Ele possa mostrar Pra outras pessoas Também o conteúdo Conteúdo interessante Também Aqui a gente Grava tudo Na simplicidade Eu não gosto De colocar muito cortes Não pessoal Tem muitas pessoas Que colocam cortes E tal Né? Mas eu gosto Do natural mesmo Uma coisa Mais simples Né? Coisa simples Assim Fica bem melhor Tá bom pessoal? E aqui nós vamos Né? Nós vamos aqui Mostrando Um pouco Né? Um pouco Aqui de cada coisa Também Pra que vocês Possam acompanhar O nosso canal Olha aí Muita chuva lá Creio que lá Em Betânia Tá chovendo bastante Né? Eu tô indo Devagarzinho Aqui também pessoal Por conta Que tem bastante Animais Aqui na pista Né? Como vocês estão Vendo aí Como vocês estão Presenciando Tem bastante Criações De bode Cabras Né? O pessoal aqui Eles criam Bastante Baikata De localidade Né? E a gente Fica feliz Quando coloca Esse conteúdo Aqui E o bom E o bom aqui Pessoal Que tem Essa pista Aqui Tá muito Boa Assim Pra você Circular Pra você Viajar Olha lá No fundo Lá O que vocês Estão Vendo Tá chovendo Bastante Né? Tem bastante Casa aqui Também Né? Pro lado Aqui de Tibetânia Nesse trechinho Aqui Olha aí Ó Tá vendo Pessoal É muito Interessante Né? A gente Sempre mostrando Aqui um pouco Né? Desse nosso Sertão Maravilhoso Né? Como eu falei Anteriormente Né? Como eu falei Anteriormente É... As pessoas Né? Algumas pessoas Saíram da cidade Né? Daqui dos distritos Dos povoados E às vezes Tenho vontade De ver a sua cidade Recentemente Atualizado E a gente Faz esse trabalho Aqui Não só aqui Em Betânia Como em custódia Sítio dos Nunes Flores também Aonde Deus Vai dando A oportunidade Nós vamos Gravando Esses conteúdos Bem legal Aí pra vocês Tá bom Pessoal? É... Daqui a pouco Vou finalizar O vídeo Deixo aqui Né? Por conta Pra ter uma Atenção Melhor Né? Aqui Pra vocês Tá bom Pessoal? Bem movimentada Também A pista Olha Olha Bastante chuva Ali Estou já chegando Aqui na cidade De Tibetânia Olha aí Vou desligar Vou desligar um pouquinho Aqui pessoal Daqui a pouco Eu volto O que é Apoio Apoio Apoio